A dor não mata Se Deus está presente Só quem caminha com Ele Entende o valor De uma lágrima Derramada no altar da dor Enxugada Pelas mãos do Consolador Se Ele quiser Ele ressuscita mortos Ele faz o impossível Tudo porque Ele é Deus Mas Ele não quer Que aconteça do meu jeito Eu declaro que eu aceito E agora o milagre Sou eu Sou eu O milagre sou eu Sou eu Eu não vou parar Vou continuar Te adorando, Deus O milagre sou eu Sou eu Eu não vou parar Vou continuar Te adorando, Deus O milagre sou eu Sou eu Sou eu Se Ele quiser Ele ressuscita mortos Ele faz o impossível Tudo porque Ele é Deus Meu Deus Meu Deus Mas se Ele não quer Que aconteça do meu jeito Eu declaro que eu aceito E agora o milagre sou eu E agora o milagre sou eu Sou eu Tudo porque ele é meu Vou continuar Por causa da minha vida Eu não vou parar Eu acertarei Ele testo Eu acertarei Meu Deus Sou eu Eu acertarei Eu acertarei Eu acertarei E que eu acertarei Obrigado.